Se estivesse entre nós, ela teria celebrado 71 anos, na passada terça-feira, dia 12. Esta é uma homenagem a uma das cantoras mais incríveis do mundo. A CIDADE NO BRASIL Olhei o bando da cuida com as minhas lágrimas. Dei um tempo de espera para a marcação e canguei a minha vida, vivendo essa empolgação. Pai, mandei a tradição, pai, meu corpo tem que ter esse pé no chão. Vamos cantar, gente, vamos lá. Pai Fiz o estandarte com as minhas mãos Pusei como destaque a sua falsidade Pai, mandei a tradição, pai, meu corpo tem que ter esse pé no chão. Pai, mandei a tradição, pai, meu coração Pai, mandei a tradição, pai, meu coração Pai, mandei a tradição, pai, meu corpo tem que ter esse pé no chão. Pai, mandei a tradição, pai, meu coração 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 Pai, mandei a tradição, pai, mandei a tradição Pai, mandei a tradição, pai, mandei a tradição Pai, mandei a tradição, pai, mandei a tradição 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 Obrigada.